A estação de acoplamento U-Grain USB-C surgiu como uma solução poderosa para usuários que buscam um hub versátil e eficiente para agilizar suas necessidades de conectividade. Nesta análise abrangente, exploraremos os recursos que diferenciam a Dock e o Station U-Grain USB-C, desde suas amplas opções de portas e rápida transferência de dados até seu design elegante, tornando-a um acessório essencial para trabalho e entretenimento. Destaques dos recursos Compatibilidade universal A Dock e Station U-Grain USB-C foi projetada para ser universalmente compatível com uma ampla variedade de dispositivos, incluindo laptops, tablets e smartphones. Conectividade multiporta Com uma infinidade de portas, incluindo USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet e slots para cartão USB-C e conectores de áudio, a Dock e Station serve como um hub, abrangente para todas as suas necessidades de conectividade. Transferência de dados em alta velocidade A Dock e Station U-SD-C suporta transferência de dados em alta velocidade, garantindo transferências rápidas de arquivos e sincronização de dados suave. Saída HDMI 4K U-HD Desfrute de imagens nítidas com recursos de saída HDMI 4K U-HD. A Dock e Station permite aos usuários conectar monitores ou projetores externos. Desempenho Os usuários elogiam consistentemente a Dock e Station U-Grain USB-C por seu desempenho excepcional. As múltiplas portas permitem um fluxo de trabalho contínuo e os recursos de transferência de dados em alta velocidade garantem um manuseio rápido e eficiente de arquivos. Conclusão Concluindo, a Dock e Station U-Grain USB-C se destaca como uma solução versátil e eficiente para usuários que buscam um hub centralizado para suas necessidades de conectividade. Com compatibilidade universal, conectividade multiporta e transferência de dados em alta velocidade. A Dock e Station U-Grain USB-C